O presidente Michel Temer disse que o ano de 2016 foi pautado pela retomada do crescimento e que agora é preciso fortalecer a economia para a geração de empregos. Nosso objetivo fundamental, é óbvio, é o crescimento com o combate ao desemprego. É isso que nós queremos para o país. E nesses dois anos, pouco menos, que nos faltam, o que eu tenho dito, redito, afirmado, reafirmado, é que nós queremos colocar o país nos trilhos para que quem venha depois possa simplesmente conduzir a locomotiva, mas com os trilhos já ajustados. Temer mencionou indicadores que mostram que a economia está se reaquecendo. O presidente citou a queda da inflação, o aumento do investimento estrangeiro direto, o bom resultado da balança comercial, a melhora das contas públicas e a queda do risco Brasil. Segundo Michel Temer, os resultados são fruto das medidas tomadas pelo governo com o apoio do Congresso Nacional, como a aprovação do teto de gastos. Nós temos posto a casa em ordem, mas esses são resultados que nos motivam a trabalhar muito mais. O que não podemos é ficar inertes, porque a inércia é que produziu a recessão que hoje nós já dela estamos saindo e queremos abandoná-la por inteiro. O presidente voltou a falar em coragem e ousadia e a defender a aprovação da reforma da Previdência. Nós temos uma nova realidade demográfica que não pode ser ignorada. Afinal, muitos e muitos se aposentam e ganham mais no tempo de pensão do que o tempo que contribuíram para a aposentadoria. Portanto, é preciso mudar e é urgente que se mude. E tudo isso, convenhamos, é interessante, é para preservar exatamente os mais carentes, os mais pobres. Após a reunião do Conselhão, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo tem o compromisso de manter a meta de resultado primário prevista para 2017. O resultado primário é a diferença entre receitas e despesas do governo. O que existe é o compromisso nosso de cumprir a meta de resultado primário para 2017. Ponto. Nós temos uma meta de primário de um déficit de 139 bilhões, que é um déficit elevado, caindo de 170. Para termos uma ideia, se a tendência dos anos anteriores fosse mantida, o déficit primário de 2017 seria de 280 bilhões de reais. Então, nós estamos cortando isso pela metade. A meta é 139.